Já começou a Black Friday da Compare Plano de Saúde. São descontos de até 40%, mais 10% de cashback na sua primeira mensalidade. É a melhor oportunidade pra você economizar no seu plano de saúde. Então corra e faça agora uma cotação 100% online via WhatsApp. Compare Plano de Saúde. Compare, contrate, economize pra sempre em planos de saúde.